Olá, olá! Esqueci-me... Hoje de manhã publiquei o vídeo do episódio 52 do podcast e esqueci-me que hoje era dia de mostrar quem é que ganhou o giveaway por isso, vamos lá Ah, isto é o giveaway dos subnetos Eu lembrei-me, depois de gravar o vídeo que eu pedi às pessoas para escolher os packs só que não existe uma forma de identificar cada comentário por isso vamos esperar que a aleatoriedade disto faça packs diferentes para pessoas diferentes para os vencedores Vamos lá para o computador Ok, vamos lá, next Continue Agora vamos ver Ok, uma das pessoas não escolheu o pack por isso já que a Helena Viegas escolheu o pack 1 a Sofia Sobreiro fica com o pack 2 vou deixar na descrição do episódio o e-mail para me contactarem para pedirem o pack para eu enviar Obrigada 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 E aí E aí E aí Obrigado.